RACUNA MATATÁ Fala galera! Vocês que não entenderam aí, mas é o vídeo de continuação, essa segunda parte do álbum é o Rei Leão 2019 pela editora Panini galera. Veja aí que a qualidade do álbum é perfeita, tem tanto relacionado a cards, ao lugar que você coloca os cards, que é tipo uma caixinha e também, claro galera, não esquecendo do post que veio mas assista aí que vocês vão ver. Então, quem ainda não é inscrito no canal que caiu aqui e não é inscrito se inscreva no canal, clique depois no sininho para receber em primeiras mãos notificações não deixe de dar o seu like insano e é claro galera, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, não é isso? Então, vamos ao vídeo? Eu não entendi o que ele falou Outra coisa que eu gostei galera, aqui nos cards do checklist, você já coloca aqui ó, assim né, qual é o card que você tem né e aí você já fica ciente que esse card aqui você já tem e se tiver você troca né aí gostei muito, aqui é o card ó, como vocês podem ver né e mais ó, o pôster galera falou vídeo extra voltando ao vídeo galera, já tirei aqui ó e o card é o seguinte galera tem aqui um molde aqui ó remova a caixa ó, como vocês podem ver dobre no pontilhado e fecha a caixa então tá aqui a caixa aqui ó já vou tirar aqui pra vocês verem né não perdendo tempo né aqui é o porta card né dos cards muito prático por sinal mas tem que tomar cuidado para não rasgar né galera eu peguei esse álbum porque o de 1994 eu não consegui completá-lo nesse live action a crítica o pessoal nostálgico tá falando que é mais adulto do que o o desenho né que é o filme né desenho né deixa eu ir com calma aqui galera destacando com calma aqui é prático fácil não é bicho de sete cabe e o card aqui em questão tchan 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 vai ser aqui ó que ele falou dobrar né dobrar dobra o outro né outra parte ok dobra a outra parte como vocês podem ver eu já estou dobrando e dobra a outra aqui ó dobrado já dobrei aqui ó muita parte aqui só fazer aqui ó o dobro muito dobra o dobra tchan 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 Antigamente os álbuns não tinham isso, é uma inovação dos álbuns, principalmente a editora Panini agora, que a maioria dos álbuns está sendo assim com cards, teve se não me engano o Ultimato, Vingadores, e aqui faz assim. Pega aqui, faz aqui e agora vamos virar aqui, aí o card, pronto, pronto, montadinha a caixinha, muito bonita por sinal, tem timão e pumba e simba, como vocês podem ver aqui, porta cards, aqui tem aqui, como se fosse o nascimento dos personagens, aqui é muito bonita por sinal a caixinha, e aí eu pego aqui o card de número 12, já está ok, pego aqui, abre a caixinha, porta card, e coloca aqui o card, e fecha a caixinha, pronto, né, muito bonito por sinal, vale a pena você colocar aqui, para colecionar esse álbum, né, e é claro galera, o poster que veio, né, vou mudar aqui, e logo mais eu irei colocar o poster aqui completo, para vocês verem, né, vídeo galera, o posto aí, ó, muito bonito por sinal, do rei leão, e atrás, ó, outro posto da minha, é duplo, como vocês podem ver, é isso aí galera, eu espero que tenham gostado do vídeo, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se inscrevendo no canal, clique no sininho, para receber em primeiras manas, notificações, e é claro galera, não deixe de compartilhar com seus amigos na rede social, é isso, falou galera, fui!